Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina capilar com produtos novos, produtos que eu nunca testei então se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei para me saber e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Então sem mais delongas, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu faço é soltar o meu cabelo o meu cabelo já tem 4 dias de DFT, mas ainda assim dava para usar só que eu decidi lavar ele porque eu precisava fazer esse vídeo para vocês então eu começo aplicando um tônico capilar, esse tônico é da marca Gota Dourada mas ele é diferente daquele famoso tônico de alho esse daqui é exatamente para auxiliar no crescimento capilar o outro normalmente é para auxiliar no fortalecimento do fio esse daqui é para crescimento capilar e ele tem a biotina na sua composição e é para antiqueda então eu aplico ele no couro cabeludo, massagio bastante e aí eu deixo por no mínimo 2 horas, assim como recomenda a instrução aqui da sua embalagem depois aí sim eu parto para o banho para lavar o meu cabelo e gente, esse daqui tem um cheiro muito bom é um cheiro bem gostoso, não é um cheiro que incomoda é um cheirinho perfumado maravilhoso, gostei muito do cheiro dele o shampoo que eu vou usar é da marca Nutri e Trat ele limpa e condiciona, fala que é um shampoo condicionante desembaraça, dá brilho e hidrata tem óleo de coco na sua composição, mais nutrientes e é sem álcool ele tem uma textura que me lembra muito a babosa, aquele efeito teia então quando eu fui aplicando eu fui percebendo uma limpeza bem mais profunda do que eu esperava ele apesar de ser um shampoo condicionante, ainda assim no meu cabelo ele agiu como um shampoo comum ah, e lembrando também que ele não é um shampoo liberado porque ele tem sulfato na sua composição porque por mais que sua proposta seja ser um shampoo e um condicionador ao mesmo tempo ainda assim só o sulfato aqui já vai tirar completamente o efeito do condicionador porque eu comprei esse produto no intuito de ser um shampoo e um condicionador ao mesmo tempo de limpar e de hidratar, de condicionar o cabelo ao mesmo tempo mas não foi isso que eu senti no meu cabelo depois eu enxaguei e aí eu parti para a hidratação a hidratação eu não mostrei para vocês porque não foi nenhuma novidade, não foi nenhum produto novo foi na verdade o creme da Scala Carvão Ativado que eu vou deixar até a foto para vocês aí logo após hidratar o cabelo eu parti para a finalização eu usei o óleo mágico da Dabelle Ré ele tem babosa e oliva na sua composição para cabelos cacheados e crespos e também serve como umectação e nutrição e é um tratamento condicionante esse óleo é maravilhoso gostei muito de ter aplicado ele, quando você passa assim, aplica na mão ele tem uma textura muito boa uma textura que não é aquele óleo pesado no fio que você sente que o fio está pesado, não ele é um óleo bem suave, bem leve gostei também do cheiro, é um cheiro muito bom muito agradável, é um ótimo óleo com certeza quando ele acabar, vou comprar ele novamente e vou aplicar o creme de pentear o creme que eu vou aplicar é o da Scala ele é o de manteiga de karité da maciez, sedosidade e brilho e é de nutrição para cabelos ressecados e quebradiços ele é 100% vegano, liberado como a gente já conhece ele é um creme branquinho e que tem uma textura média o cheiro dele é um cheiro bem forte eu sinceramente não gostei muito do cheiro por ser forte, é um cheiro muito perfumado na hora da aplicação, ele desliza com muita facilidade no fio eu fui aplicando nas pontas e vim subindo um ponto com relação a minha finalização é que eu tenho gostado muito de aplicar mais água para finalizar o cabelo e não mais creme então eu fui dosando ali a quantidade de creme e fui sempre borrifando água no meu cabelo fiz a finalização comum de sempre e esperei secar naturalmente e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e o resultado é um cabelo muito brilhoso realmente ele cumpre com o que promete quando o assunto é dar brilho e dar sedosidade ao fio meu cabelo ficou muito macio e também ficou muito brilhoso além é claro de dar muita definição então sim, eu gostei muito desse creme mas o único ponto negativo para mim foi a questão do cheiro que para mim incomoda então antes de você comprar cheira o produto antes para você não acabar se arrependendo de levar ou acabar também tendo alergia ao cheiro do produto então meu cabelo ficou muito leve também além do brilho, da sedosidade meu cabelo ficou bem levinho com bastante balanço foi um dos pontos que eu mais gostei do meu cabelo então foi esse nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado do vídeo um beijo, fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau